E essa é a composição do meu parceiro Wesley Divulgações e Francisco Vocalista Acústico pra você se apaixonar Bora se apaixonar galera, juntinho com a gente, é mais ou menos assim ó De todo o amor que eu te dei Você não me deu valor Quem você acreditei E entreguei a minha vida E todo o amor que eu te dei Você não valorizou Mais uma vez me entreguei E você só me enganou Todo amor é belo Venho é fingir te amar Você só me quer Pra me levar pra cama Oh, 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 oh Vem me amar Mais ou menos assim E todo o amor que eu te dei Você não valorizou Mais uma vez Mais uma vez me entreguei E você só me enganou Oh, 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 oh E você só me enganou Só pra apaixonar seu coração Trabalhamos Juntinho Juntinha comigo Juntinha comigo Pega o celular E olha as suas mensagens, não sei onde estará Eu não aguento ficar sem você Me bate o desespero, me pego o travesseiro Você é o que eu quero, te amo por inteira Pois sem você, amor, me sinto incompleto Me bate o desespero, me pego o travesseiro Você é o que eu quero, te amo por inteira Pois é você, amor, eu quero pra sempre Acabou Você é o que eu quero, te amo por inteira Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Mesmo ser os meus aceios e dormir mais Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E está vivo Hoje eu preciso ouvindo Hoje eu preciso tomar um café Com qualquer sorriso Hoje eu preciso Só tua presença Só tua presença vai me deixar feliz Só tua presença vai me deixar feliz Dizendo que me dizendo Me dizendo que eu sou o causador Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso Hoje eu preciso de você Per 1983 Com qualquer proporção Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você feliz, só hoje, hoje preciso de você, com qualquer amor, com qualquer sorriso, hoje só tua presença, vai me deixar feliz, só hoje, não preciso de amor, eu preciso é ser amado, o que eu quero é ter alguém, que me queira amar também, e que fique do meu lado, o que eu quero é muito mais, do que andar pelas calçadas, à procura de um olhar, e de um corpo pra sonhar, e uma nova namorada, era além dos horizontes, mais que uma madrugada, só o que nasce atrás dos montes, não clareia a minha estrada, eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer, tem que ser todo dia, a grande magia, de amar é viver, e eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer. Eu preciso de amor, eu preciso é ser amado, o que eu quero é ter alguém, que me queira amar também, e que fique do meu lado, o que eu quero é muito mais, do que andar pelas calçadas, à procura de um olhar, e de um corpo pra sonhar, e uma nova namorada, para além dos horizontes, mais que uma madrugada, só o que nasce atrás dos montes, não clareia a minha estrada. E eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer, tem que ser todo dia, essa grande magia, de amar é viver, e eu não faço amor por fazer, tem que ser muito mais que prazer, tem que ser todo dia, sem cama vazia, no amanhecer. Oficina Automecântica de Joca, Organização Lourão e Lewis. misericórdia értica de Joca, Organização Lourão e Lewis. Pola Christopher Luis